Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br barra Conexão Futura. O IPEA e o Ministério do Trabalho e Previdência Social divulgaram em março a nota técnica Mulheres e Trabalho. O estudo analisou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014 do IBGE e mostrou que apesar da evolução, o mercado de trabalho ainda mantém grandes desigualdades de gênero e de raça entre os brasileiros. Principalmente quando falamos sobre o trabalho doméstico. De acordo com a pesquisa, cerca de 6 milhões de mulheres são trabalhadoras domésticas. Dessas, 17,7% são negras e 10% são brancas. Desde a aprovação da PEC das domésticas em 2013, a estrutura de proteção social do empregado doméstico tem melhorado. Mas, mesmo assim, seus efeitos ainda são pouco observados. Pela PNAD, o total de diaristas brancas com carteira assinada é de 4,9%. Já as diaristas negras são apenas 3,4%. Então, qual a expectativa de melhoria desse quadro para os próximos anos? Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Amélia Gonzalez, consultora do Canal Futura de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. E daqui a pouco, pela internet, vamos conversar também com Rosane da Silva, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Boa tarde, Amélia. Boa tarde, Mário. Mais uma vez, aos dois, obrigada pela presença. Amélia, as mulheres representam a principal força de trabalho do Brasil. Se a gente for analisar alguns dados, nos últimos 60 anos, nós crescemos 16,3 vezes mais do que a população masculina que é ativa, que trabalha. O que isso significa, Amélia, na sua opinião? Qual a importância da mulher tão ativa no mercado de trabalho? Então, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu acho que, sobretudo, essa pesquisa, ela mostra principalmente que a gente está, sim, ocupando um espaço no mercado de trabalho, e isso é muito bom, mas que, de alguma forma, a gente continua ganhando menos do que os homens. Isso daí também é uma forma de a gente se colocar, quer dizer, se inscrever nesse mercado de trabalho. Porque as mulheres, como você mesmo sabe, como eu sei, a gente não tem só um único trabalho, a gente sai do trabalho, vai trabalhar em casa, e assim mesmo a gente acaba ganhando menos. Mas tem um detalhe nessa pesquisa, Larissa, que eu acho que é super importante, a pesquisa feita pelo IPEA e pelo MTPS, como você falou, que é engraçado, que é o seguinte, os primeiros dados oficiais que se tem conhecimento apontam que em 1872, portanto, assim, século XIX ainda ali, 45% e meio da força de trabalho eram feminino. Eram mulheres que trabalhavam mais na agropecuária e que trabalhavam mais dentro de casa, em trabalho, casa alheia, não só, trabalho de doméstica, exatamente. Então, assim, a partir daí, em 1970, na década de 70, portanto, 100 anos depois, é que este número começa a decair um pouco mais, entendeu? Então, assim, a mulher não é agora que ela está com essa força total, não é só de agora que ela está com essa força total no mercado de trabalho. Ela, de fato, ela sempre esteve participando muito e agora eu acho que a gente está começando a se mostrar, a ter chance, a ter possibilidade de se mostrar um pouco mais, né? A gente pode dizer que houve um rearranjo, né, do posicionamento da mulher. Houve um rearranjo, exatamente. E houve também uma percepção maior, sobretudo do mercado, e aí eu não estou falando do mercado de trabalho, mas estou falando do mercado mesmo, o mercado de serviços, de que esse papel da mulher como cuidadora é importante. Ele ainda não entra no PIB, isso é... Todos os especialistas comentam sobre isso, quer dizer, o PIB não leva em conta este trabalho que é seu, que é meu, que é de cuidar, que às vezes até mesmo sai do trabalho, muitas vezes acontece isso, a mulher sai do trabalho para cuidar ou de uma mãe mais idosa ou mesmo do filho. Então, assim, isso o PIB não leva em conta e é um trabalho, é um trabalho que está sendo feito dentro de casa. Mário, esse ponto que a Amélia colocou, né, da mulher que tem uma dupla jornada de cuidar, reflete muito da situação do trabalhador doméstico atualmente, né? Inclusive, essa pesquisa que nós citamos mostra que aumentou o número de trabalhadoras que prestam serviço em mais de um domicílio, né? Essa é uma realidade que acompanha o trabalho doméstico realmente no Brasil? Tenho acompanhado, sim. A partir do momento que a PEC foi criada, em 2010, aí já o mercado doméstico, eu sempre falava o seguinte, a cultura que prevalecia e tem melhor, diminuído, é a cultura escravagista, colonialista e patriarcal. Ou seja, principalmente nas camadas mais altas. E aí, quando se começa a discutir leis para dar mais direitos, muita gente, principalmente a classe média, com medo que haveria um aumento, que eles não poderiam suportar, muitos começaram a tomar atitudes, trocando a doméstica por diarista. Agora, o mercado doméstico brasileiro, nós temos uma informalidade média de 70%. Os números da PNAD, pegando a 2014, foi a última, e até houve uma diminuição, em 2013, o ápice do emprego doméstico, quantitativamente, foi em 2009, com 7 milhões e 200 mil trabalhadores, e aí se incluem as diaristas, que não têm carteira assinada. E ele começa a diminuir, chegando agora, em 2014, para 6 milhões e 423 mil, uma diminuição de 800 mil postos, sendo que, pelo menos 2 milhões são diaristas. E a diarista, ela exerce a atividade dela em mais de uma casa. Normalmente, a doméstica não, ela trabalha exclusivamente em uma casa. Então, houve o aumento, mas eu conheço muita gente que trocou a doméstica pela diarista e se arrependeu, porque, ok, ela pensou no bolso. E um medo que, na prática, não justifica. Vamos pegar a situação atual. O que aumentou, de fato, com a nova lei, que vigora desde o ano passado, e o aumento foi a partir de outubro. O empregador, que tinha um custo de imposto, que era somente o INSS, o Fundo de Garantia era opcional até a época, de 12%, passou a contribuir com 20%. No total, 20%, quer dizer, um aumento de 8%, sendo que, desses 8%, 3,2% é uma poupança prévia para pagar uma multa, caso ele demita no futuro da empregada. Se a empregada pedir demissão, se ela falecer, uma demissão sem justa causa ou um contrato normal de trabalho, de tempo determinado, esse dinheiro volta. Então, qual é o aumento que teve, de fato, o empregador, um mês a mês, 8%, podendo reduzir para somente 4,8%. E, com isso, agora, o Domestio tem Fundo de Garantia, segundo desemprego. Então, não justifica. E tem uma coisa fantástica. Esses dados, eu te dou agora dados reais, não dados estatísticos. Em março de 2015, três meses antes da PEC, nós tínhamos 1.290.000 domésticas com carteira assinada, porque havia o recolhimento do INSS. Esse número agora, veio o número mais recente do E-Social, que só se cadastra lá quem assina a carteira, subiu para quase 1.600.000 domésticas. Ou seja, em questão de junho para agora, em oito meses, subiu quase 25% o número de trabalhadores. Então, o empregador está consciente que é bom para ele. Sim. E aí, eu fugi um pouquinho, mas voltando à questão da diarista, aumentou. E há uma tendência que aí, eu estava comentando com a Amélia, eu escrevi em 2011 um livro, o futuro do emprego doméstico no Brasil. E o grande problema que vai ter, como houve em países desenvolvidos, vai ser a escassez de mão de obra. Porque o jovem, a partir do momento que tem oportunidade de estudo, de ter uma profissão melhor, ele não vai querer trabalhar num serviço que, normalmente, ela entra como doméstica, 30 anos depois sai como doméstica e vai começar a escassear. Então, o emprego doméstico brasileiro, daqui a uns anos, talvez daqui a 10 anos, nós tenhamos essa mesma transformação. Isso acontece na lavoura também, né? Hoje em dia, é difícil que o filho queira ficar na lavoura como o pai. É porque as oportunidades estão se ampliando, né? Inclusive, as famílias antigamente tinham 10 filhos para poder... Era todo mundo... Todo mundo para trabalhar na lavoura. Eu vou chamar mais uma convidada para a nossa conversa, a Rosane da Silva, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que conversa com a gente direto de Brasília. Boa tarde, Rosane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Rosane, a gente está falando aqui no estúdio de alguns aspectos que envolvem aí o trabalho doméstico. Eu queria saber, você participou da elaboração desse estudo, né? Junto com o IPEA e o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Como é que a formalização do trabalho doméstico aparece nesse estudo? E o Mário acabou de falar de algumas transformações que esse trabalho vem passando no país. O que o estudo aponta nesse sentido, Rosane? Acho que o estudo aponta, primeiro, que existe, sim, uma política de Estado, no caso, com a PEC 7.2, depois que a regulamentação dessa PEC, uma política de Estado para, de fato, reconhecer essas trabalhadoras como trabalhadoras com direitos. Então, a partir da PEC 7.2, as trabalhadoras domésticas têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Isso é algo histórico, na história recente do nosso país, reconhecer essas trabalhadoras que são fundamentais para a manutenção da vida humana, porque, como já foi falado, o PIB não reconhece o trabalho das mulheres, o trabalho que a gente faz no cotidiano das nossas casas. E a regulamentação da PEC 7.2 recoloca na pauta política do nosso país o que é o trabalho reprodutivo e a importância desse trabalho para a manutenção da vida humana. E os dados mesmo que nós temos aqui no Ministério demonstram o quanto essa PEC foi fundamental e o quanto essa PEC coloca as trabalhadoras domésticas no seu lugar na sociedade, que é o reconhecimento do seu trabalho. Nós tínhamos, no final de 2014, apenas 187 mil trabalhadoras domésticas com fundo de garantia garantido, já que era algo espontâneo por parte do empregador e a gente encerra no mês de fevereiro, que é o último dado que a gente tem com o E-Social, 1 milhão e 500 mil trabalhadoras domésticas estão no E-Social, então são os empregadores que, reconhecendo essas trabalhadoras e reconhecendo os direitos dela. Então, a gente sai de, no final de 2014, com 187 mil trabalhadoras com o FGTS garantido e fechamos fevereiro de 2016 com 1 milhão e meio de trabalhadoras já com seus direitos reconhecidos através da PEC 7.2, da regulamentação com a Lei 150. Bacana. A gente, no início do trabalho, do programa, Rosane, perdão, a gente começou falando da questão do gênero, da desigualdade dos salários, a Amélia tocou muito bem nesse aspecto também e isso acontece também dentro do trabalho doméstico, porque ainda as mulheres que trabalham nas residências ganham 30% a menos que os homens, que muitas vezes exercem funções como jardineiro, caseiro, motorista. Por que isso ainda acontece, na sua opinião, mesmo sendo um trabalho doméstico? Por que essa desigualdade em relação ao salário entre homens e mulheres? Porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. O nosso trabalho não é considerado essencial para a renda da família. O nosso trabalho ainda é considerado um suporte para a renda da família, uma ajuda para a renda familiar. Mesmo as mulheres sendo 40% das famílias chefiadas neste país são chefiadas por mulheres, mas o nosso trabalho, o nosso salário não é considerado determinante para a manutenção de uma família. É isso que justifica hoje ainda essa desigualdade salarial. Como inclusive foi dito, a gente tem mais escolaridade com os homens, os dados demonstram isso, o estudo demonstra isso, cresce a escolaridade das mulheres a cada ano, cresce a nossa presença no mercado de trabalho, mas ainda a gente convive com essas diferenças salariais. E o próprio estudo mostra isso, que os salários menores, a diferença salarial é menor. Quanto maior o salário, maior é a diferença salarial. E significa quanto maior o salário, maior a escolaridade essas pessoas têm. E aí aumenta a diferença salarial. Não tem outra justificativa a não ser o sistema que a gente vive, que nós vemos na sociedade machista e é fundamental ter política de Estado que rompa com essa situação, não somente de desigualdade salarial, mas também de entrada e permanência nossa no mercado de trabalho. Porque nós mulheres, quando entramos no mercado de trabalho, muitas vezes a gente entra por setores mais precarizados, aqueles setores que têm contrato temporário, porque é a forma que as mulheres têm de conciliar o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico com o trabalho produtivo, que é o trabalho fora do nosso cotidiano, nas nossas casas. Então, as mulheres, para conciliar esses dois trabalhos, muitas vezes elas acabam fazendo uma opção, uma opção entre aspas, elas acabam sendo levadas a essa situação de estarem trabalhos mais vulneráveis, trabalhos mais precarizados exatamente para poder dar conta dessas duas tarefas e da dupla jornada de trabalho, que ainda é algo, e o próprio estudo mostra isso, que a dupla jornada de trabalho é algo presente na nossa vida e tem aumentado nos últimos anos, já que nós trabalhamos em média 25 horas por semana no trabalho doméstico, enquanto os homens trabalham 10 horas por semana no trabalho doméstico. E aí, leia-se, trabalho doméstico é não somente o cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, mas também entra aí nessa conta, levar o cachorro para passear, levar o filho na escola, lavar o carro, isso entra no trabalho doméstico e a gente sabe que é aí que está a maioria dos homens e estão exatamente nesse trabalho e não no trabalho cotidiano das nossas casas. Rosane, eu vou pedir para você continuar acompanhando o nosso programa, eu vou trazer a conversa para o estúdio, o Mário quer fazer alguma observação. Eu quero dar uma sugestão até para os economistas que calculam o PIB, obviamente que pelo menos é uma referência, se nós pegarmos cada mulher que exerce uma atividade de dona de casa e pelo menos para o piso salarial de uma doméstica, a gente consegue pôr a mulher na jornada dupla a participação dela no PIB, porque se eu contrato alguém para pôr em casa e eu pago, por exemplo, o piso do Rio agora a partir de abril deve ir para R$ 1.050, mas são R$ 1.050, só que é um trabalho que fica nos bastidores, então a força de trabalho da mulher nessa jornada dupla ou a mesma que toma conta de uma casa, eu conheço famílias e eu lido com isso, que tem, de acordo com a capacidade econômica, uma babá para criança, tem um cuidador de idoso, tem uma doméstica, começa a pôr, eu conheço famílias, aí já é um alto poder, de pagar no total lá com 4, 5 empregados, R$ 10, R$ 12 mil, olha, isso dá para, tá? Agora eu gostaria de ir até dentro desse contexto, o estudo do IPE, ele na conclusão, ele faz várias sugestões de providências, muito interessantes. Inclusive no âmbito da legislação, que era esse ponto que eu queria falar com você, Mário, porque já não está na hora então da legislação, a gente já teve aí um caminho de direitos garantidos, né, do trabalhador doméstico, agora então a legislação também colocar a equidade salarial no seu texto, da legislação garantir isso. Na prática existe, mas na prática, por lei existe, a lei trabalhista, agora não estou falando de emprego doméstico, você tem a paridade salarial, eu tenho num emprego, exemplo, um contador e uma contadora, não sei que haja questões diferentes de responsabilidade, mas vamos pegar aí um telemarketing, de repente tem uma empresa lá, 100 pessoas, o homem e a mulher tem que ganhar a mesma coisa, porque se ganhar diferente, ela pode entrar, aquele prejudicado entrar com uma ação trabalhista pedindo a paridade. O emprego doméstico, eu diria que a diferença é muito menor, porque somente 5% da mão de obra doméstica são homens, que são em funções como caseiros, motoristas, etc. E tem os principais estados brasileiros, São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, principalmente Rio, São Paulo, eles concentram a maior quantidade de trabalhadores formais e todos eles têm pisos salariais. O Paraná, o piso, ainda não foi aumentado, atualmente é de 1.100 e poucos reais. Então, como existe um piso, apesar que a maioria paga pelo piso e tem uma molecagem, quando eu falo molecagem, é um termo um pouco popular demais, que eu falo, olha, não vale a pena, a economia é burra, desculpa, é um termo burro. Põe na carteira o piso e paga por fora uma diferença, o trabalhador está sendo prejudicado amanhã nos seus benefícios previdenciários, na sua aposentadoria, no seu fundo de garantia. O trabalhador não pode nem aceitar que isso aconteça, né, Amélia? Sim, antes eles aceitavam porque não tinham tanto direito, então eles têm que se conscientizar e esse empregador pensar o seguinte, cara, eu estou economizando uma diferença, 200 reais, economizando o quê? 8% de fundo de garantia, amanhã ele pode ter uma ação trabalhista. Ele está prejudicando uma trabalhadora, tem uma ação trabalhista, onde eu digo, olha, não vale a pena. E eu até enfatizo, a economia é burra. A gente perceber que esse modelo não é um modelo só doméstico, é um modelo de mercado também. Se a gente for colocar as grandes empresas, se você for olhar a direção das grandes empresas, você vai catar com o dedinho de uma das mãos quantas mulheres têm na alta direção das grandes empresas, quantas mulheres estão de fato decidindo algumas coisas com relação ao sistema financeiro do país, do mundo até. Então, assim, é isso daí, infelizmente, a gente está reproduzindo, nesse setor doméstico, a gente está reproduzindo um modelo que é empresarial, que é do mundo também, né? Até no ramo da tecnologia, nós falamos isso, inclusive, no Conexão recentemente, né? As indústrias de tecnologia ainda absorvem uma mão de obra feminina muito menor que a mão de obra masculina, né? Eu vou chamar a Rosane de novo. Eu gostaria de preparar a Rosane, fazer uma colocação muito importante. A Rosane está nos ouvindo? Rosane, você está ouvindo a gente? Sim, estou. Que bom, vamos lá. Rosane, o Brasil, a Convenção 8-9 da OIT, que é de 2011, o Brasil foi um dos grandes atores na aprovação, ela já está vigorando, ela se tornou, quer dizer, está em vigor desde 2013. O primeiro país a aderir foi o Uruguai e hoje temos 22 países só da América do Sul, basicamente, só quem não aderiu foi a Venezuela e Brasil. Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia... Mas é por causa da nossa legislação... Não, não, mas eu queria chegar. Então, a Convenção 8-9, ela igualou a proposta dela, o trabalho decente para trabalhadores e trabalhadores domésticos, de acordo com a lei de cada país. Bem, e hoje temos 22 países que estão, que aderiram e o Brasil nós dependemos, de fato, de mudar a lei para poder enquadrar na Convenção 8-9, na Recomendação 201. E a questão é, para o Brasil aderir hoje, basta um decreto presidencial. O Brasil está apto hoje a aderir, na minha opinião, à Convenção 8-9. O que está faltando para o Brasil ser mais um partidário da Convenção 8-9? Basta um decreto, não depende do Congresso. Desculpa, Mário. Depende do Congresso, sim. O decreto. O governo brasileiro, ele envia uma mensagem ao Congresso Nacional e quem aprova a Convenção, ratifica, né, aprova a ratificação da Convenção, é o Congresso Nacional e aí sim, depois a presidenta pode sancionar essa decisão do Congresso Nacional, como aconteceu com a 158, quando o Fernando Henrique Cardoso resolveu denunciar, que era uma convenção bastante importante para a classe trabalhadora do nosso país, teve que ir para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovou a denúncia e o Fernando Henrique Cardoso sancionou a denúncia da 158. Então, qualquer convenção da OIT, no nosso caso brasileiro, precisa sim passar pelo Congresso Nacional, inclusive a discussão sobre a 189 foi um debate feito com as principais lideranças de trabalhadoras domésticas do nosso país, organizado pela FENATRAD, nós temos uma grande liderança aqui, a Creuza, e o conjunto do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas foi uma decisão política do governo brasileiro, combinado com as trabalhadoras domésticas, de primeiro nós mudarmos a legislação brasileira do nosso país para que a gente pudesse atender o que é a Convenção 189. Então, essa foi uma decisão política da presidenta Dilma, da sua equipe de governo, claro, dialogado com a representação das trabalhadoras domésticas e eu posso dizer para vocês, com certeza, hoje o nosso país tem todas as condições políticas e objetivas para ratificar 189, inclusive esse é um tema que nós aqui do Ministério do Trabalho e Previdência Social, juntamente com a SPM e a própria Casa Civil, estamos retomando esse debate porque consideramos algo muito importante neste momento político que a gente vive no nosso país, reconhecer para as organizações internacionais o que o Brasil tem feito em relação ao trabalho doméstico, às trabalhadoras domésticas, então, posso dizer para vocês que com certeza hoje o nosso país e foi acertado a tática do governo brasileiro em primeiro mudar a nossa legislação para depois ratificar a Convenção. Então, a gente está retomando este debate, inclusive do nosso programa, porque inclusive queria também fazer um comentário em relação a isso. A gente está correndo muito contra o tempo, a gente tem aí só dois minutinhos faltando, queria um comentário bem rápido seu mesmo para a gente finalizar, porque eu preciso encerrar o programa, infelizmente, para a gente encerrar sua participação, por favor. Sempre quando é ótimo, passa rápido. É verdade. Então, só um comentário, esse conjunto de ações que tem no final do estudo, não são sugestões, é um programa que o Ministério do Trabalho e Previdência está assumindo, nós queremos discutir seriamente essa questão das diferenças salariais, dos direitos das mulheres, de pensar a política pública para, de fato, a gente romper com a desigualdade que as mulheres ainda vivem no mundo do trabalho. Isso significa não somente romper com as diferenças salariais, mas romper também com esse debate que já foi colocado, da gente não entrar no mercado de trabalho, mas não conseguir ascender profissionalmente, então, nós ainda não estamos nos principais cargos de chefias, não dirigimos as empresas do nosso país, não estamos no Congresso Nacional, o nosso tamanho é muito pequeno no Congresso Nacional. Nós vamos torcer para mudar essa realidade. E discutir um pouco de críticas, inclusive de cuidados da política pública. Então, é um conjunto de ações que o Ministério do Trabalho está assumindo a partir de 11 de março, quando nós lançamos o programa. E vamos estar assumindo essa pauta com muita garra e muita energia e com muita centralidade aqui no Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos acompanhar, Rosane, muito obrigada, agradeço a sua participação mais uma vez. A gente vai acompanhar o programa Mulher Trabalhadora. Um abraço. Obrigada. Gente, rapidamente, eu estou encerrando, Amélia. A expectativa é que a gente possa mudar, que a gente possa conseguir igualdade e equidade. E eu gostei muito dessa informação final. Acho que, de repente, era legal avisar para os próprios espectadores que é possível acompanhar esse trabalho. A gente tem aqui o site, eu vou mostrar rapidinho. Vou tirar aqui a imagem da... E no final, o que ela disse que, então, já não são só considerações, sugestões, mas são 21 pontos desse, o que ela está falando, desse estudo, que é um estudo hiperimportante, pelo que ela está falando, né? Isso. Para que seja colocado no governo. A gente tem até o endereço do site, a gente pode botar aí, para quem quiser acompanhar, do ministério é mtps.gov.br. Gente, eu tenho que encerrar. Eu agradeço a participação. Olha lá, está no ar, mtps.gov.br, para você acompanhar aí o programa Mulher Trabalhadora e cobrar, então, do governo essas ações que a Rosânia acabou de colocar. Mário, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Amélia, obrigada. Um beijo, viu? Foi um prazer. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente lembra que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br barra Conexão Futura. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.